Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto André. Começamos aqui pela sala, o apartamento está muito bem conservado, ele é bem arejado, esta é a porta de entrada, tem iluminação embutida, aqui a varanda. Agora vamos conhecer os quartos, aqui o primeiro quarto, ao lado é o segundo quarto, os dois com a mesma vista da varanda. Armário embutido, banheiro com box de vidro, tem um gabinete embutido, chuveiro do apartamento é elétrico. Aqui do outro lado, acesso à cozinha, todos os móveis planejados, de boa qualidade e ao lado a área de serviço. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento é online, diretamente no site do Quinto André. Muito obrigada!